O octógono, uma área de oito lados, cercados por telas reforçadas, já estava em fase final de montagem. O piso é de EVA, um material que absorve impactos. Tanto em medidas quanto em resistência de estrutura, a plástica do evento é muito elevada, muito bonita. Nós utilizamos moving heads de LED, que é a tecnologia mais sofisticada que existe hoje. São 16 milhões de possibilidades de cor, a gente utiliza esses recursos durante o evento. A iluminação gira, fica muito bonita, a pessoa vai sentir como se estivesse nos maiores eventos internacionais. Natural do Rio Grande do Norte, Sênio Vieira é um dos sócios do Arena Fight, um dos maiores eventos de luta multi-estilos da região. É dele também a informação de que os 14 lutadores que subirão no octógono nesta quinta-feira a partir das oito da noite, e o público, claro, vão ver um espetáculo de luz e cores, similar ao que se vê nas transmissões do UFC norte-americano, o maior evento do gênero no mundo. A gente está muito próximo, nós não procuramos copiar. No entanto, o Gleison Tibau, que é um dos sócios, ele foi quem aprovou a estrutura e está realmente nos mesmos padrões. Toda essa estrutura de som e iluminação cria no público o clima de espetáculo, de show. Nos lutadores que vão percorrer todo esse trajeto a partir dos vestiários, acende a chama da rivalidade, da disputa, algo que eles vão protagonizar nesse espaço, o octógono, em lutas que vão durar três rounds de cinco minutos cada. E dentro de regras específicas, vale qualquer estilo para derrotar o adversário. A repercussão é muito forte, a venda de regras está boa, e o evento vai ser muito bonito, e eu acredito que a gente vai, nossa pretensão é apresentar esse espetáculo aqui em Teresina pelo menos duas vezes por ano a partir de agora. Ao entrar no Verdão vai ser similar ao que elas tiveram quando entraram no Jockey Club, no primeiro Pio Hipop. A gente está transformando não só num conceito novo de eventos, a gente está transformando numa maneira nova de experimentar essa modalidade de diversão, digamos assim.